Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje, três ideias para reaproveitar latas Corta um pedaço de papel cartão ou cartolina na medida exata da lata Revista o com tecido usando cola branca E é só fixar na lata Corta de forma irregular um pedaço de tecido de outra estampa Nas bordas, passo tinta PVA desta maneira Fixo na lata Para as flores, uno ou dois pedaços de tecido avesso com avesso Corta os círculos E corta em espiral E é só enrolar desta forma E é só enrolar desta forma Revisto também a tampa E é só enrolar desta forma E é só enrolar desta forma Pinto a lata com tinta PVA na cor pérola Passo uma demão de verniz Usando um molde em formato de maçã Recorta os retalhos de tecido Fixo na lata usando cola branca Como acabamento Faço o contorno com tinta PVA na cor castanho Na parte inferior da lata Fio de juta O charme fica por conta da canela em pau Revisto a tampa com tecido Como acabamento Fio de juta E canela em pau Tinto a parte superior da lata com tinta PVA na cor floresta Flor de lis E a parte inferior da lata com tinta PVA na cor lilás Passo uma demão de verniz Passo uma demão de verniz Como acabamento uma fita de cetim Pinto retalhos de renda com as mesmas cores de tinta que eu pintei a lata Recorto as flores E é só fixar na lata usando cola branca Faço o mesmo na tampa Faço o mesmo na tampa Não ficaram lindas? Espero que tenha gostado Beijo grande e até o próximo Tchau 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 Tchau